Já estou prevendo comentários do tipo, ah, não sei o que, tela azul, não sei o que, Windows nunca mais e tal, mas calma pessoal, eu não vou falar mal do Mac aqui, não vou tentar te convencer a migrar, eu vou falar por que eu fiquei meio cansado, meio de saco cheio do Mac em si, por que eu estou migrando e também qual que é o substituto que eu escolhi para trocar o meu M1, né? Podem ficar tranquilos que vídeos de garimpo de Mac, Hackintosh, análise de novos Macs, entre outros, vão continuar no canal normalmente, beleza? E eu sei que vocês gostam bastante. E antes de falar do computador que eu escolhi, que está aqui do lado, vou falar por que eu usava Mac, por que eu uso Mac. E eu não vou mentir que eu já comprei Mac, eu já quis usar um por causa do design, por causa de ser bonitinho, alumínio, o logo da maçã e tudo mais. E olha, se você quer por causa disso, não tem problema, tá? Você pode comprar qualquer outro computador, um Dell XPS, um LG Gram da vida, um ZenBook, que é tão elegante na minha opinião, tão fino e tão bem construído, que nada vai tirar a sua vontade de ter um Mac. Então, para esse tipo de situação, eu recomendo, compre o Mac, veja como que é, é um computador fantástico, muito bom, tá? E se você não gostar, ou qual eu quiser voltar, pode voltar, não tem problema. Hoje em dia, eu vejo a máquina, um computador como esse, apenas como ferramenta de trabalho. E a gente aqui usava Mac no estúdio, por causa justamente do Final Cut, um software de edição muito bom, intuitivo, que eu uso aqui no canal já tem alguns anos, só que só tem para Mac. E isso já era um ponto que me incomodava um pouco, sabe? Às vezes chegava alguma máquina melhor para eu testar, tipo um Gigabyte G5, que é um notebook gamer fantástico, ou às vezes um Acer Nitro 5. E muita gente comentava, pô, Gabriel, você não testou editando vídeo nele? E infelizmente eu não conseguia, porque o software que eu usava era só para Mac. Então se eu por acaso mudasse de programa de edição, eu poderia testar quando chegasse um novo computador, eu já estava pensando nisso. Porque outra coisa que me incomodava no Final Cut, é que tudo praticamente para deixar algo um pouco mais avançado, tinha que comprar um plugin. Só para vocês terem uma ideia, esse tracking que vocês estão vendo agora, que eu usei em vários vídeos já, foi um plugin que na época custou 50 dólares. Sem contar o programa que com desconto de estudante, foi se não me engano 150 dólares. Então essas coisinhas estavam assim, me tirando um pouquinho do sério, me deixando um pouco cansado da Apple, desse ecossistema, de ficar pagando mais, além do computador que é bem caro. Então eu resolvi migrar para o DaVinci Resolve, depois de conversar com alguns amigos, alguns outros editores, colegas, e principalmente vocês lá no Instagram, que eu sempre estou respondendo, trocando ideia, né? Muita gente falou do DaVinci Resolve. E que de fato é um dos melhores editores da atualidade. Ele tem tudo no software, tracking, máscara, efeito, um painel de correção de cor incrível, que é usado até em Hollywood, vários títulos diferentes para você usar, e além de ser gratuito, tem em todas as plataformas. Linux, que falou que ele roda muito bem, Windows e Mac. E quem me segue no Insta sabe que já tem uns dois meses que eu estou experimentando o DaVinci e editando só nele. E vou ser sincero, estamos adorando. No início foi um pouco difícil, um pouquinho chatinho, tá? Se quiserem que eu comente sobre isso depois, pode colocar nos comentários. Mas hoje em dia é um caminho sem volta, estamos usando o DaVinci. Mas Gabriel, você pode muito bem usar o DaVinci no Mac, que ele roda fantástico, agora foi otimizado para o M1 e está muito rápido, de fato está muito rápido mesmo. O que te fez mudar? Olha, o M1 é uma máquina de performance, tá? Ele é um computador muito bom e eu não vou reclamar dele. Está balançando o mercado e a Apple mandou muito bem fazendo esse processador. Mas tem muita coisa, pessoal, que ainda não roda perfeitamente nele e principalmente coisa que eu uso no Windows. E nem em máquina virtual, na versão beta do Windows, eu conseguia resolver. Então, assim, eu sempre tinha que entrar no meu computador desktop em casa, usar uma máquina Windows ou ter outro notebook perto. Sem contar que eu perdi um pouco do brilho que eu tinha no Mac, sabe? Antes eu via isso daqui, eu colocava num pedestal esse computador e achava o sistema liga. Mas tem algumas coisas que me deixam um pouco chateado. Como, por exemplo, eu tenho em mente que aconteceu alguma coisa com esse computador, ele acabar a garantia e ficar muito caro para arrumar. Até o site iFixed mesmo critica muito isso. A reparabilidade desses novos Macs é baixíssima. Um Dell XPS, por exemplo, que é fininho, todo de alumínio, muito bonitão também. Se der algum problema, você ainda pode desmontar ele, tirar seu SSD, colocar numa case externa e tentar recuperar seus arquivos. Caso alguma coisa aconteça com essa máquina aqui, nem sei como que eu faço para tirar esses meus arquivos, porque é tudo soldado. E outra coisa que eu fico, assim, um pouco triste é que não dá para fazer nenhum tipo de upgrade, né? O LG Gram, por exemplo, que é um ultrafino muito bonito, ele tem espaço para dois SSDs M.2 e ainda dá para você fazer upgrade de memória RAM. Então, assim, eu comecei a perceber que as outras marcas estão mandando muito bem nisso, mandando muito bem nos concorrentes e balançando também o mercado desse lado. E eu comecei a abrir os meus olhos para isso. Pô, eu quero sim poder trocar o SSD, eu quero sim poder fazer o upgrade do meu body RAM, eu quero poder ter uma reparabilidade melhor no meu computador. Antes eu ficava muito com o olho fechado, pensando que isso daqui era perfeito, mas não é. E como eu tenho um canal de review, eu não sou fanboy aqui, pessoal, eu tenho que abrir o jogo e ser sincero com vocês. Então, tá na hora da verdade. Qual é o substituto do meu Mac e por que eu escolhi ele? E vou falar que, olha, a máquina é minha, tá? Não é de empresa, não é público, não é empréstimo. Eu vou falar tudo o que penso nela, porque eu escolhi e também se tiver eu desço a lenha. Para substituir o Mac, tem que ser um ultrafino premium. Então eu olhei 10x PS, eu já até fiz review aqui no início do novo estúdio aqui no canal, né? Olhei o LG Gram, Samsung Book e por último que eu testei recentemente o Asus ZenBook 14. Todos com processador i7 e 8GB de memória RAM, o que mudaria seria a construção, né? Um melhora um pouco o outro, upgrade de RAM, mais upgrade de SSD, se a tela é 4K, touchscreen e por aí vai. Então eu fui mais pelo preço design. Portanto, o computador que eu escolhi para substituir o meu Mac, né? Meu computador de dia a dia, deixa ele aqui. Rufem os tambores. Foi o ZenBook 14. Recentemente eu fiz uma análise dele. Eu peguei um durante 20 dias para testar e até no vídeo mesmo eu falei que eu gostei bastante e senti falta de poder usar mais como meu computador do dia a dia. E olha, eu vou falar porque eu escolhi ele e que eu acho que foi uma excelente escolha. E uma coisa, quem gosta de experiência de unboxing, eu não falei isso muito no vídeo review porque vocês iam achar que... Ah, ia ser patrocinado e tudo mais, quem dera se fosse, mas vocês iam achar isso. A caixa não é tão bonita igual a caixa de um MacBook, tá? Vou ser sincero para vocês. Porém, o que eu achei muito legal é que quando você levanta ela, o papelão tem uma dobradiça por baixo que levanta o computador, o que fica muito mais fácil de você tirar, tá? A caixa, quem sabe a Asus muda um pouquinho a caixa, deixa ela mais chamativa, mais apresentável para ficar em uma estante, igual a caixa dos MacBooks. Ah, Gabriel, mas eu prefiro nessa faixa de preço pegar um Acer Nitro 5 com uma GTX 1650 e tudo mais, colocar 32 GB de RAM e tal. Porém, pessoal, é outra categoria de notebook, né? Eu queria um notebook leve, bem fininho, para poder levar para os lugares, viajar para o interior e tudo mais e não ficar preocupando com bateria. O ZenBook 14, pessoal, na categoria que ele se encontra, eu falei isso no review, é ultra fino premium, assim, com o melhor preço deles. Não é um computador barato, mas ele sai quase metade do preço de um Dell XPS, também em 7, ou também de um LG Gram, também em 7. É bem mais barato que um Samsung Book e também quase 3 vezes mais barato que o MacBook M1. Eu vou vender esse carinha aqui usado bem mais caro do que esse ZenBook novinho. E olha, tiveram outras coisas que me fizeram pegar esse ZenBook, tá? Além do preço, igual eu falei, eu gosto muito da conectividade dele, e que em outros computadores eu achei um pouco mais limitada, como por exemplo o Dell XPS. Esse daqui temos HDMI do tamanho normal, duas USB-C com Thunderbolt, e ainda do outro lado, do lado do conector P2 e da entrada de cartão microSD, uma USB tipo A, que eu posso facilmente usar para editar meus vídeos em outro lugar, sem precisar carregar um dongle para cima e para baixo. E além disso, o ZenBook é um pacote completo, e tem muita coisa que deixa o meu dia prático, igual quando eu usava o Mac. Por exemplo, aqui no estúdio, eu tenho uma dock, que eu já fiz vídeo aqui, tá? Que eu ligo apenas um cabo USB-C, e além de carregar o notebook em si, já manda sinal para o meu monitor LG 4K, para eu poder trabalhar, aumenta as portas USB, e fica tudo bonitinho com um cabo apenas. Sim, carregar pela USB-C era algo obrigatório que eu queria, e o ZenBook ganhou um ponto nisso comigo, que a versão antiga dele não tinha, e essa tem. E na boa, depois que você compra o computador com isso, os Macs tem desde 2016, eu sei, mas o ZenBook só recebeu isso agora, e depois que você compra o computador com isso, você não quer voltar mais atrás. Eu levo um carregador só e carrego meu ZenBook, meu Nintendo Switch, qualquer outra coisa USB tipo C, meu smartphone e tudo mais, sem problemas nenhum. Eu vou deixar o link do carregador que eu uso para viagem, aí na descrição, estou colocando um takezinho para vocês, é da Baseus e é muito bom. E graças ao Thunderbolt 3, placa de vídeo externo é possível nesse carinha, transformando o ZenBook 14 em uma máquina até para você jogar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Mas se você quiser jogar um pouquinho no ZenBook, um GTA V ou até mesmo um Counter Strike, dá para rodar. Não é um notebook gamer, mas dá para rodar numa boa, e eu falei um pouco disso no review. Outra coisa que era um ponto importante quando eu fui escolher o computador, era o teclado, pessoal. É um teclado muito confortável de escrever, inclusive eu acho até mais confortável no quesito travel distance, na hora de escrever, do que o do Mac. O do Mac as teclas se apertam pouquinho, né? Parece que nem está apertando direito. Olha o que já é um teclado melhor em relação ao antigo. O do ZenBook é um teclado que tem um travel distance melhor. Ele é retroiluminado, uma pena que são só três níveis de luz, né? Mas pelo menos é um teclado retroiluminado. E o que eu acho legal é que quando você abre ele, ele fica um pouquinho levantado. Eu estou colocando um take para vocês verem, né? Ele fica um pouquinho em pé, o que melhora o conforto na hora de digitar. O som do ZenBook é simplesmente sensacional, é feito pela Harman Kardon, que é referência em qualidade de som. A JBL é deles, né? Hoje em dia. Faz som para carro premium e tudo mais. E não perde em nada de qualidade sonora graves em relação ao MacBook 13, que é um som muito bom, tá bom? O que ele perde um pouquinho em relação ao M1 é bateria. Mas já foi-se o tempo que o notebook Windows não tinha bateria boa, beleza? Só para vocês terem uma noção, eu estou desde cedo hoje usando esse computador, ele está fora da tomada, eu estou fazendo muita pesquisa, muita aba no Chrome, upei um vídeo para o YouTube nele e está aguentando sem problemas nenhum ficar fora da tomada. Mas claro que o M1, isso eu perdi bastante, senti um pouco, ele é um computador que fica bem mais tempo fora da tomada, sem você se preocupar. E por falar em Windows, eu vou ser sincero, pessoal, eu gosto do Windows. Tem gente que acha feio, tem gente que não aguenta olhar para o Windows, eu não tenho essa pira, não. Mas cada um é cada um. O que eu acho é que cada vez a Microsoft está fazendo um sistema mais bonito, mais intuitivo, personalizável e principalmente mais rápido. Olha só a velocidade do ZenBook voltando do Sleep Mode. Abri a tela, pronto. E aí eu olho para ele, tem o Windows Hello e ele já desbloqueia. Isso é simplesmente sensacional. Eu estou colocando aí um vídeo mostrando os dois ligando, o MacBook M1 e o ZenBook, tá? Só para vocês verem como ele é um computador muito, muito rápido mesmo e não é o SSD mais rápido do mercado. Dá para fazer upgrade de SSD nele e provavelmente eu vou fazer isso. Eu estou com um SSD novo da Team Group de 1T, que eu quero fazer upgrade nele. E assim, em questão de velocidade, eu vou ser sincero que não senti diferença nenhuma. Eu estou trabalhando aqui de boa, fecho, levo para os lugares, vou daqui para o estúdio, lá para casa, eu vou para o interior, sem desligar o computador, já volto, abro, olha a velocidade que ele liga, é muito rápido mesmo e continuo trabalhando. Igual o Mac, eu não estou desligando esse carinha, é sempre colocando ele para dormir assim e perfeitamente não tive problemas com isso. Ah pessoal, e vocês viram, né? Igual eu falei no review, dá para abrir com uma mão sem problemas nenhum, que mostra a qualidade da dobradiça desse computador. Ah pessoal, e assim, eu vou ser sincero, eu estou transformando o computador no meu pessoal e algumas coisinhas que eu tinha no Mac que eu gostava, como por exemplo, o Quick Look, se você aperta espaço e previsualiza, já dá para você fazer no Windows e fica perfeitinho, você aperta a tecla espaço e ele vai previsualizar o arquivo. E o que eu achei bacana é que no caso do ZenBook tem uma teclinha aqui, exclusiva até para Print Screen, que facilita demais a minha vida. Olha, de performance, eu não vou mentir, eu perdi um pouco, não tem como, o M1 é melhor que o i7 de 11ª geração, mas eu não senti tanta diferença assim. Não fica muito atraso, eu consigo fazer minhas edições, as revisões nos vídeos que Vitinha edita no DaVinci, ele me manda para cá, eu já tenho todos os arquivos aqui, eu consigo mexer com uma tela que tem uma qualidade de cor muito boa, só que é fosca, o que eu prefiro por causa do reflexo da luz, enquanto o do MacBook é glossy. Isso de performance é engraçado porque, igual eu falei, eu não senti tanta diferença e dependendo do seu uso, você não vai sentir também. Escrevendo roteiros, eu deixo muito aba aberto enquanto eu faço pesquisa, e o ZenBook ficava igual o Mac, foi dando de boa, silencioso, sem esquentar e fora do carregador. A diferença é que dá para jogar GTA V desse carinha aqui. Nesse computador, eu sinto falta de algumas coisas, o principal é poder fazer upgrade de memória RAM, ele está com 8 GB, que ainda está dando conta do recado, mas provavelmente uma nova versão, eu vou pegar de 16 para ficar mais tranquilo ainda. E, eu não uso o ScreenPad, que é a tela que tem no TrackPad, eu acho que a Asus devia ter focado em outra coisa, e eu só não peguei o com o TrackPad tradicional, porque eu queria o i7 com 512 GB de memória, e não estava compensando a diferença, a real é essa. Olha, no final, eu estou gostando dessa mudança e eu acho que vai ser bom. Gostei principalmente da escolha que fiz no ZenBook 14. E o que eu falo, quando alguém vai sair de um iPhone para Android, não pegar a versão de entrada, eu poderia muito ter pego um VivoBook da Asus, que é bem mais barato, mas não, eu queria uma experiência mais premium. Então, se você for sair do iPhone, pega o Galaxy S21, o Galaxy Note, outro topo de linha, porque na Apple não tem experiência de entrada, é sempre uma experiência topo de linha. E olha, eu sou muito sincero aqui, se eu arrepender, eu vou gravar outro vídeo falando, às vezes, porque eu estou voltando no Mac, mas, eu estou gostando sim da mudança que eu fiz, esperem mais conteúdo com o ZenBook, porque eu ainda vou colocar uma placa de vídeo externa nesse carinha aqui, e vai ficar muito massa, eu acho, já encomendei, calma, calma, se acompanhar o Instagram, vai ficar sabendo antes. E, como eu falei, o intuito desse vídeo não foi fazer ninguém migrar, ou achar ruim da Apple, ou principalmente me xingar nos comentários, foi só para explicar o meu ponto. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer crítica ou sugestão, coloque nos comentários, esse é o Gabriel de Pinho, e até a próxima.